Não sei se vocês já repararam, quando vem chuva, o povo reclama, quando não vem a chuva, o povo reclama. A chuva é tipo menstruação, né? A diferença é que a menstruação é muito pior se não vier, essa é a diferença. Mas eu acho que esse pessoal que reclama da chuva é que o pessoal não tem noção, o pessoal não pensa lá na frente, o pessoal não consegue ver o lado bom das coisas. Porque quando chove, é a chance que o Brasil tem de mostrar para o planeta inteiro que a gente também tem os nossos momentos de primeiro mundo. Quando chove muito, por exemplo, parece bastante com Veneza. Tudo alagado, se lá é bacana, por que aqui não é, não é mesmo? Aí o pessoal vai falar, ah, Costório, mas aí atrapalha o trânsito, não sei o que. É só você evitar os lugares que você sabe que vai dar merda. Por exemplo, a última tempestade que teve aí semana passada. Eu sabia que o Antônio Carlos ia estar ruim, eu não peguei o Antônio Carlos. Ela que me pegou. A enxurrada já deixou mais ou menos onde eu precisava, economizei no ônibus ali pelo menos. Aí o pessoal fala, ah, mas o trânsito fica ruim. Não fica. Quando chove o trânsito fica ótimo. Para a leitura, para a pesca, para os esportes aquáticos. A culpa não é da prefeitura se você não tem um jet ski. Eles estão até querendo lançar o programa Meu Kayak Minha Vida. É o primeiro programa em que a parte do Minha Vida é literal. Se você não tiver, você está fodido. Tem umas coisas, gente, que é... Vocês sabem quem é o novo contratado da prefeitura? É Moisés. Para abrir a Cristiana Machado da próxima vez que chover? Não tem a menor condição. Vocês já viram que toda vez, toda vez que chove, no dia seguinte, no jornal eles falam, choveu ontem mais do que o esperado para o mês inteiro. Mas se toda vez chove mais do que o esperado para o mês inteiro, o problema não está na quantidade que está chovendo, está na quantidade que vocês estão esperando. A pessoa vai cagar no banheiro da rodoviária e está esperando um papel macio, dupla face. Não vai ser. Vai ser aquele cinza que parece uma lixa, sabe? Você passa, você limpa e depila ao mesmo tempo. Vai ser batendo. Não tem jeito. É assim que funciona. O pessoal tem as expectativas muito erradas, gente. Esses dias a Defesa Civil anunciou que ia rolar uma chuva histórica em Belo Horizonte. Aí está todo mundo preocupado com inundação, com alguns pontos de alagamento, com enxurrada, correnteza, com desabamentos e várias coisas do tipo. Mas tem anos que isso acontece. Isso não é novidade em Belo Horizonte nem na maioria dos lugares. Não dá para ficar surpreso. Você não chega na festa da sua família, por exemplo, aí é aquele tipo que é sempre babaca, que sempre foi babaca, aí ele vira para o sobrinho dele e pergunta, e aí, já nasceu cabelo no saco? Você não fica surpreso quando ele faz isso. Isso é o tipo de coisa que você já espera dele. O problema está justamente aí. Porque ter o ano inteiro para fazer alguma coisa e a prefeitura não faz nada em relação a isso, realmente vai deixar chegar no final do ano para pensar em fazer alguma coisa? Porque agora já não tem muito o que fazer mesmo, não. Se igual no vídeo eu falei, já contratou Moisés para abrir as avenidas? Se já estiver contratado, o que o Mike pode fazer? Pode contratar Noé para virar motorista de ônibus, pode pegar o Aquaman para ser o controlador de trânsito, né? Enquanto o pessoal está para ele multar, por exemplo, quem estiver seguindo a correnteza, mas na contramão, que está errado. Agora eu fico imaginando o trânsito de Belo Horizonte nessa super chuva que eles prometeram, né? Devia ficar um caos. Imagina tudo parado, o pessoal passando por cima do passeio, fazendo conversão em lugar proibido, uma loucura, o povo fazendo um tanto de coisa errada, um dia como qualquer outro no trânsito de Belo Horizonte. Eu fico muito indignado com gente que joga lixo na rua, mas é uma indignação muito real, porque eu fico pensando, às vezes a pessoa nem sabe que é errado, porque não tem condição. Tem condição, a pessoa nunca parou pra pensar que tipo de merda que pode dar, que isso pode entupir bueira e várias outras coisas. Porque, por exemplo, a pessoa que joga um papel de bala no chão, está errado, é burrice dela, mas eu consigo entender a lógica dela, é só um papelzinho, é um negócio pequeno. Mas a pessoa que joga um pacote de biscoito, sabe? Uma caixa, um saco de pão, eu falo, isso sozinho já dava pra entupir um bueiro, se bobear, pelo menos um ralo menor, alguma coisa de escoamento d'água qualquer. Não tem condição. Aí burrice tem que ter limite também, pelo menos. Outro dia, por exemplo, fizeram uma manifestação, pararam uma avenida pra fazer uma manifestação, pra reclamar que estava alagando naquela região, pra ver se a prefeitura fazia alguma coisa. Aí eles ocuparam a rua com um tanto de coisa, jogaram um tanto de tralha lá, aí chegou um policial. E pra desocupar, havia o que ele estava fazendo, ele estava jogando as coisas, colchão, resto de cama, madeira, não sei o quê. Onde que ele estava jogando isso? Dentro do rio. Eu não sei nem o que falar com um cara desse. Ele provavelmente seria uma das pessoas que estaria jogando lixo no chão e causando alagamento, entre outros lugares, daquele lugar ali. Provavelmente é só isso que causa alagamento? Provavelmente não. Provavelmente a quantidade de chuva e coisas do tipo, e essa coisa de construir cidade desordenadamente, fechar tudo, certamente também influencia muito. Mas dá pra ajudar um pouquinho, pelo menos, né? E eu vi essa notícia da Defesa Civil falando que ia ter uma chuva histórica em Belo Horizonte, e na mesma hora que eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, se normalmente, quando tem uma chuva, eles já falam no dia seguinte que choveu mais do que o esperado pro dia anterior, se eles estão esperando uma chuva histórica, nós estamos fodidos. Já pode começar a montar a arca, vão dar uma ligada, manda um zap pro Noé... Noé, manda um zap pro Noé aí, porque o trem vai ser feio. Se bem que se você for pensar, uma chuva histórica pode ser qualquer chuva que ninguém nunca viu. Por exemplo, eu nunca vi uma chuva que o tempo fecha todo e cai só uma gota. Nunca vi, já seria uma chuva histórica. Vai ver, era disso que eles estavam falando. Ou talvez eles estavam jogando pra mais, porque como eles sempre erram pra menos, vai ver, eles já estão jogando pra mais, por garantia. Sabe, eles vão falar de calor, eles vão falar, ih, amanhã... amanhã vai fazer um calorzão da porra, viu? Fica esperto aí, gente. Amanhã é clima de deserto, ó. Vai ser festival de insolação pra todo mundo aí. Pode mandar seu cachorro embora e comprar um camelo. Eu achei engraçado quando eu vi esse anúncio da Refesa Civil mandando ficar em casa, porque na hora a única coisa que eu pensei foi eu já ia ficar em casa de qualquer jeito, eu já não saio muito mesmo. Só assistir um Netflix, ver um seriado, ficar de boa enchendo o rabo de comida. E chuva é foda, porque eu sempre passo muita raiva com chuva. Eu não gosto de chuva, não. Porque outro dia, por exemplo, eu vi que tava chovendo, aí eu ia sair de casa, lembrei de fechar a janela. Aí eu saí de casa sem levar o guarda-chuva. Parabéns pra mim. E é sempre assim. Quando eu saio de casa levando o guarda-chuva, não cai um pingo, o tempo não fica nem úmido. É o tempo seco, não acontece nada. Mas se eu saio sem o guarda-chuva, eu consigo me molhar mais do que o Michael Phelps. Mas pra algumas pessoas é ainda pior, né? O pessoal que mora na roça, por exemplo. A pessoa que mora na roça e quer sair nessa época de chuva, é péssimo, porque ela vai ter que tirar o cavalinho da chuva duas vezes. Eu lembro uma vez que eu era mais novo, eu fiquei num conflito absurdo, porque eu tava brincando na chuva. Aí minha mãe gritou, sai da chuva, Bruno! Aí eu tava voltando, né? Tava vindo pra cá. Aí ela falou, se você entrar em casa molhado, você vai apanhar. Aí eu perguntei, então é pra eu me secar na chuva? Apanhei do mesmo jeito no final assunto. Ultimamente em Belo Horizonte tá chovendo tanto que todo bolinho que você come é de chuva. Todo celular é da Samsunga. E essas piadas são ótimas. Pelo tanto que tá chovendo nessa última semana em Belo Horizonte, eu fico perguntando quem é que tava lavando o carro todo dia, que é uma coisa que a gente sabe que classicamente atrai a chuva, e cantando chama chuva. Inclusive, foi-se o tempo que chuva em Belo Horizonte só te fazia lavar o carro depois por fora, né? Agora você tem que lavar por fora, você tem que secar por dentro, você tem que ligar pra seguradora porque deu PT. Eu queria muito nessa época de chuva conversar com o Silvio Santos, porque ele como remanescente do Dilúvio, talvez ele tenha algumas dicas boas pra dar pra gente. Tem gente que fala que abrir e guardar chuva dentro de casa dá azar, mas como eu já tenho muito azar, eu tô abrindo pra ver se negativo com negativo dá positivo. De repente rola alguma coisa aí. Vamos tentar, né? Tem a música também. Tem a música também. Boa, música sobre as chuvas aí vai entrar na sequência. Olha, não tem mais como se espantar, é só chover pro calcinho instalar. Inundações que nunca tem fim. Mas eu sei como dá pra consertar esse problema de sempre alagar. Chama Moisés pra poder abrir. E gente me leva, me leva até o centro, me leva. Me leva, me leva na zênia ou na bispressa. Olha o meu carro passando ali. E gente me leva, porque se depender de quem governa, eu sei o que o futuro nos reserva. Em vez de carro, só gente esqui e enchente me leva. E se quiser ter uma chuva de risadas no evento da sua empresa, é só mandar um e-mail pra contato arroba brunocostoli.com.br. Vai estar escrito aqui, não vai estar escrito errado não. E uma chuva de shows pra você no dia 25 de janeiro em Divinópolis, com o Desculpa estamos testando, às 8 horas da noite no Teatro Usina Gravatá, no dia 26 de janeiro às 8 e meia. Eu tô no BH Comedy Club no Hotel Auro Minas também às 8 horas da noite. E no dia 30 de janeiro em Contagem no Itaú Power Shopping, com a peça Desculpa Não Estamos na TV. O link pra comprar todos esses ingressos vai estar aqui embaixo, assim como o link pra entrar no grupo do WhatsApp pra você receber meus vídeos, mandar pros amigos, ajudar a espalhar o conteúdo aí. E se você quer receber meus vídeos, inclusive antes deles serem postados, quando eu carrego eles no YouTube, também tem um jeito, é só perguntar pra administradora lá no grupo do WhatsApp. Não se esquece também de se inscrever no canal, curtir, comentar, comenta aí qual foi a pior chuva que você já viu, qual foi a pior coisa que já rolou com você na chuva, qual foi o pior dia que você tomou chuva, comenta aí o que você quiser que tiver a ver com o assunto, de preferência. Se não tiver assunto, pode também porque você é livre, mas é melhor se tiver a ver com o assunto. Eu costumo achar melhor. E não esquece de me seguir no Instagram, arroba Bruno Costoli, que tem piadas sempre diferentes das piadas, sempre não, a maioria das piadas que estão lá são diferentes das que vêm pra cá pro vídeo, tem mais piada lá às vezes sobre algum assunto, aqui às vezes não dá tempo de entrar nesse assunto, ou não dá tempo de fazer o vídeo. Então é isso aí, era isso que eu tinha pra falar. Valeu.